Na trilha da história, uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na trilha da história. Hoje nós vamos falar sobre um personagem pouco conhecido da família imperial brasileira, Pedro Augusto, sobrinho da princesa Isabel e neto do imperador Dom Pedro II. A vida do príncipe foi marcada pela solidão, pelo desejo de assumir o trono brasileiro e por uma doença mental que o confinou em um sanatório pela maior parte da vida. Mas antes de apresentar nossa entrevistada e a trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em um minuto. No dia 19 de março de 1866, a princesa Leopoldina deu à luz um bebê batizado de Pedro Augusto. Era o primeiro neto do imperador Dom Pedro II. Aos cinco anos de idade, o menino perdeu a mãe para a febre tifoide e ficou então aos cuidados dos avós. A criança loira dos olhos azuis, muito parecida com Dom Pedro, tornou-se um rapaz alto, carismático e passou a ser visto como herdeiro natural do avô, apesar de a linha sucessória apontar a tia como a próxima a assumir o trono. Pesava contra a princesa Isabel o fato de ser mulher, muito católica e casada com o francês. Mas esse plano de ganhar o título de imperador Dom Pedro III começou a ruir quando a personalidade do príncipe mudou radicalmente. Aos 22 anos de idade, Pedro Augusto transformou-se em um jovem triste, isolado e fantasioso. Os sintomas de uma possível doença mental pioraram no ano seguinte, quando os militares proclamaram a república e a família imperial foi expulsa do Brasil. Durante a viagem rumo à Europa, Pedro Augusto passou da melancolia para a agitação extrema e aos berros disse a todos a bordo que os membros da família imperial seriam assassinados. A saúde mental do príncipe só piorou a partir daí. Na Europa, consultou-se com o psicanalista Sigmund Freud, que não identificou nenhuma doença no rapaz. Mas, em outubro de 1893, aos 27 anos, Pedro Augusto jogou-se da janela do palácio onde morava em Viena, na Áustria. Não morreu, mas passou os últimos 41 anos da vida em um sanatório, onde finalmente faleceu aos 68 anos de idade. E quem vai nos contar a história do príncipe Pedro Augusto é a historiadora Mery Del Priore, autora do livro O Príncipe Maldito, Traição e Loucura na Família Imperial. Mery, muito obrigada por aceitar nosso convite para voltar ao Na Trilha da História. Mas é um prazer estar na Trilha da História. Aliás, eu vivo percorrendo essas trilhas de maneira muito entusiasmada. Que joia, Mery. Então, nesse livro, você conta a história de um personagem que, digamos, é pouco conhecido da família imperial, né? O Pedro Augusto, neto do imperador Dom Pedro II e sobrinho da princesa Isabel. O que a gente pode falar sobre as origens do Pedro, dos pais dele, Mery? Olha, essa é uma história muito interessante, inclusive porque ficou nas sombras, né? E todos esses personagens que são colocados debaixo do tapete nos fazem nos perguntar por quê, né? Por que eles estão esquecidos? Por que eles estão dentro do armário? E o caso do Pedro Augusto é um caso muito emblemático porque ele é aquele neto preferido de Dom Pedro II, um rapaz belíssimo, filho da segunda filha de Dom Pedro. Todo mundo fala muito da princesa Isabel, mas é bom lembrar que Dom Pedro teve quatro filhos, né? Dois rapazes que morrem em terra, infâncias, e duas meninas. A Isabel, que era aquela santinha, bem comportada, colecionava, inclusive, imagens de santas que tinham sido rainhas. Ela sabia que ela ia ser imperatriz. E a outra irmã, a Leopoldina, que era uma pimentinha, não tinha nada de bem comportada. Ela apelidou logo a princesa Isabel de berinjela porque ela tinha aquele nariz muito feio e pintava e bordava. A Leopoldina era uma pimentinha e as duas irmãs vão se casar com uma diferença de poucos meses. A nossa princesa Isabel com um príncipe francês e a Leopoldina com um príncipe austríaco. Ora, a Leopoldina vai, depois do casamento, morar na Áustria e ela tem quatro filhos homens, um atrás do outro. Lindos, lindos, lindos. O próprio príncipe Pedro Augusto, louro de olhos azuis, belíssima figura. Muito parecido com Dom Pedro II, né? Mais bonito, eu diria, né? Mais bonito, jovem. Cada vez que ele saía a cavalo lá do Palácio Leopoldino, onde ele morava, eu vou chegar lá, já, já, ele era aplaudido, a multidão toda amava ele. Era uma espécie, assim, de Brad Pitt da época, né? Realmente um menino muito bonito. Mas o que que acontece? O Pedro Augusto nasce aqui no Brasil, mas vai levado pelos pais para a Áustria e a princesa Isabel nada de engravidar e nada de dar um herdeiro pro trono. O que que faz o Dom Pedro? Manda buscar esse neto, pelo qual ele se apaixona completamente. Primeiro porque o menino é muito parecido com ele. E depois porque ele resolve fazer deste menino o futuro imperador do Brasil, que ele achava que Isabel era estéreo e que não teria filhos nunca. Ora, esse menino vem de uma corte extremamente sofisticada. Isso porque a Leopoldina morreu, né? Muito jovem. Ai, nem me fale. Ela morre mocíssima com 24 anos de tifo. O tifo que dava na água, ela toma água. Uma coisa realmente de conto de fadas. Então ele perde a mãe muito pequenininha. Mas toma água envenenada e morre. E aí aqueles quatro meninos ficam lá. Dois vêm pro Brasil a pedido do avô imperador. E dois ficam com o pai na Áustria. E eles vêm pra cá. O Pedro Augusto vai estudar no Colégio Pedro II. É um menino absolutamente normal. Gosta de brincar. O avô sempre, Dom Pedro, com essa obsessão de estudar, estudar. Queria fazer dele mineralogista, botânico. Enfim, ele topava. Ia lá, estudava com o avô. A verdade é que ele é preparado pra ser o imperador do Brasil. Mas quando ele tá com 11 anos, o que que acontece? A tia dele, Princesa Isabel, engravida. Com muita dificuldade, dá a luz a um menino. O sucessor do trono. E aí o Pedro Augusto começa a manifestar alguns sintomas do que hoje nós chamaríamos de psicose maníaco-depressiva. Pedro Augusto começa a se isolar. O avô que o adorava o abandona. Isso é uma coisa muito complicada. Ele já tinha sido, aspas, abandonado pela mãe que morre. Ele já tinha sido obrigado a vir de um país superdesenvolvido pra um país subdesenvolvido. Tinha o apoio do avô que, nesse momento, se passa pro lado da filha. Então, o que que acontece? Ele se desenvolve como um adolescente extremamente ressentido e vingativo. E ele vai passar a sua adolescência, sobretudo manipulado por um grupo de monarquistas, né? Pensando em tomar o trono da tia e do avô. Então, ele reúne esse grupo à volta dele. Um grupo que dá muita força. Porque, inclusive, volto a dizer, ele era um menino lindo que cativava todo mundo. Ia pra Europa, fazia conferências nas academias de ciência. Ficava todo mundo encantado. O avô botava um babador, ficava ali babando em cima daquele neto, né? Ele, por conta da doença dele, foge de casamento como o diabo da cruz. Porque a gente sabe que pessoas que têm essas alterações psíquicas têm pouco interesse, né? Em vida sexual e tudo. Mas, enfim, ele vai ficando uma persona muito interessante. Até que há o golpe republicano, né? E aí ele tem que abandonar essa ideia de ser o futuro imperador do Brasil. Embora, lembra aí os nossos queridos ouvintes, que até o final ele teve um grupo importante, que incluía nomes como o de Quintino Bocaiúva, Saldanha da Gama, que apostavam, né? Que Dom Pedro II poderia lançá-lo como imperador pra que o Brasil fizesse... Isso é interessante, essa ideia dos monarquistas. Pra que o Brasil fizesse uma passagem suave entre o Império e uma república. Ele começaria como imperador e depois, como tinha acontecido com Napoleão III na França, haveria uma eleição para a presidência da República do Brasil. Quer dizer, as coisas se fariam de forma mais suave. Até que há o golpe republicano e aí esse jovem que era tão preparado e que queria muito ser o imperador do Brasil, ele surta, né? Ele surta, e aí ele surta mesmo. Ele vai pra Europa com o avô e com a tia. Ele tem vários momentos de inconsciência, várias crises. E ele é, tristemente, internado num hospício perto de Viena, onde a Princesa Isabel, que era tida por uma pessoa tão caridosa, nunca foi visitá-la, sabendo que a irmã estava enterrada em Viena e que esse menino estava sozinho. Ele morre nesse hospício com cinquenta e poucos anos, dizendo-se o imperador do Brasil. Tá certo. Mery, você deu uma resumida na história toda já. A gente vai destrinchar essa história ainda. Por isso, eu vou dar uma paradinha na nossa conversa pra primeira música da nossa trilha sonora. Que tal? Pode ser? Ótimo! Vamos lá, vamos ouvir. Para o episódio de hoje, eu escolhi algumas canções de Lupicínio Rodrigues. Por quê? Porque esse gaúcho, artista incrível, que morreu na década de 70, tem letras que têm tudo a ver com a nossa história de hoje. Falam, por exemplo, sobre loucura, vingança, traição e ciúmes. Eu peguei músicas do disco Elza Canta e Chora Lupe, de Elza Soares, de 2016. Pra simbolizar essas saudades de Pedro Augusto, da mãe Leopoldina, esse início da nossa história, a primeira música que nós vamos ouvir é Volta. O calor das cobertas não me aquece direito, Não há nada no mundo que possa afastar este frio em meu peito. Volta! Vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Ai, volta! Vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Vem viver outra vez ao meu lado. Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir essa coisa Que a gente nem pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar Este frio em meu peito Aí volta Vem me ver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Aí volta Vem me ver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Vem me ver outra vez ao meu lado Vem me ver outra vez ao meu lado Vem me ver outra vez ao meu lado Tchau, tchau Essa foi Volta de Lupicínio Rodrigues na voz de Elza Soares. Hoje no Na Trilha da História, nosso papo é com a historiadora Mery Delpriori sobre o príncipe Pedro Augusto, neto do imperador Dom Pedro II. Na Trilha da História No episódio de hoje, O Príncipe Maldito Mery, como começou a surgir essa história de que o Pedro Augusto poderia assumir o trono no lugar da Princesa Isabel quando Dom Pedro II morresse? Ele já era mais velho, ele vivia no Brasil? Como é que foi esse contexto? Olha, Isa, é um contexto interessante. Muitos historiadores alegam que o patriarcalismo do século XIX, ou seja, o fato de que na época os papéis femininos e masculinos estavam muito bem desenhados, o lugar de mulher era em casa, era sendo mãe, era cuidando da família, e que, portanto, a Princesa Isabel não teria, digamos, os elementos para assumir o império, esses papéis estavam muito bem delineados, enquanto os papéis masculinos, a gente sabe, eram o centro de poder, de comando, a virilidade. Então, quando a Princesa Isabel começa a ter... A história dela é dramática também, todo mundo esquece, mas a Princesa Isabel, depois de tentar, anos a fio, ter uma criança, engravidar, ela é engravida, finalmente, e ela está em Paris, e o imperador Dom Pedro II, que estava longe de ser uma pessoa fácil, obriga ela, grávida de nove meses, a voltar para o Brasil, e ela aqui tem um parto horroroso, e a filhinha dela nasce morta. Essa menina chamava-se Luísa Vitória, foi a nossa primeira princesinha. Enquanto isso, Pedro Augusto, que está sendo educado para ser um imperador, ele é um príncipe reinante, nas melhores escolas, com os melhores professores, tendo boas notas, não era nem um gênio, não, mas tirava boas notas, o imperador ajudava, o imperador ouvia muito, né, queria sempre o neto perto dele, e ele vai, obviamente, alimentando essa vontade de suceder, uma mulher que tem muito pouca receptividade na sociedade brasileira. Eu lembro que a Princesa Isabel, ela viajou muito para a Europa, e ela, todas as vezes que ela ficava como regente, ela disse isso várias vezes na correspondência, ela não queria ir às reuniões, ela não queria ver ministros, ela achava aquilo tudo uma chateação, pedir para o marido dela, o condidor, ler a documentação toda, para simplesmente ela assinar. Ela não gostava do poder, o que ela gostava realmente era de ser uma dona de casa, ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe. Então, é óbvio que com esse quadro, né, de uma princesa que não se assume em futura imperatriz, e olha, eu lembro a você, Isa, que com todo preconceito, nós tivemos rainhas importantíssimas na Europa, desde Catarina da Rússia até a própria rainha Vitória da Europa, que é a contemporânea da Princesa Isabel, mulheres que mudaram de chão dos seus países. Mas a Isabel não queria realmente saber de política. E ela era casada com o francês, né? O francês, o condidor, que também as pessoas conhecem mal, foi uma grande figura, ele é que fez a libertação dos escravos no Paraguai, porque é ele que vai, na última fase da guerra, lutar ao lado dos soldados, sem comida, sem fardamento, passou fome junto com os soldados, era um apaixonado pelo exército brasileiro, esse homem teve muito valor, sabe? E ele entendeu, desde o início, tem uma correspondência grande dele com o pai, que o imperador não dava nenhuma força para a Princesa Isabel. Isso ele se queixa, ele escrevia para o pai dele, que era o duque de Neomur, em Paris, diariamente, e a gente percebe que nas reuniões de ministério, tudo que o imperador podia fazer para atrair a Princesa Isabel, do poder, ele não faz. Então, eles se sentem muito excluídos o tempo todo, há várias tensões, momentos de conflito do jovem casal com o imperador, e isso tudo dava muita força para o Pedro Augusto, que, volto a dizê-lo, era um menino que fazia vida social, ele ia aos teatros, ele ia para o rique de patinação, e onde ele ia, ele era muito bem recebido, ele somava a essa beleza física dele uma simpatia muito irradiante. Então, tudo isso, e o fato de ser homem, então, num país machista e patriarcal, muito melhor um imperador do que uma imperatriz. Tudo isso deu muito gajo para ele. E, no seu livro, você mostra, você demonstra, ao longo das páginas, essa rivalidade entre os tios e o Pedro Augusto. Foi surgindo essa rivalidade? Foi surgindo essa rivalidade, a Princesa Isabel percebe isso. No início, ela trata com uma certa magnanimidade, como se fosse, digamos assim, uma brincadeira de um adolescente birrento. Mas, aos poucos, a gente vai vendo que a coisa vai ficando séria, e, sobretudo, a relação que o Pedro Augusto tinha com o avô, que era de enorme proximidade, ela teme, ela teme, ela diz isso na correspondência várias vezes, que ele manipule o avô. E isso, eu diria, fica mais sério quando eles são exilados e eles vão para a Europa, e a gente sabe que o imperador recusou qualquer tipo de ajuda da República do Brasil, contrariamente aos nossos políticos atuais, que vivem mamando nas tetas do governo. O imperador preferiu ficar pobre, 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 e ele morreu, aliás, muito pobremente, a ter qualquer ajuda. Então, eles viviam em hotéis pequenos, ela via o Pedro Augusto ir, discutir. O que ele quer? Ele quer que o avô tente um retorno, né? Ele tente, novamente, voltar para o Brasil e assumir o trono, ou então indicá-lo. A gente vê, através da correspondência trocada, essas tensões todas se organizando. Mas a gente vê também, Isa, isso é muito triste, como a doença vai tomando conta desse rapaz, né? Como as reuniões com o avô acabam sempre em gritaria, como a coisa vai ficando séria, quer dizer, vai saindo do controle, a ponto dele tentar suicídio, quando, a um dado momento, todo mundo brigado com ele, ele já tinha criado muito problema, ele é mandado de volta para Viena, e justamente num dos castelos mais bonitos ali no centro de Viena, onde ele tinha os aposentos dele, ele se joga pela janela tentando se matar. Era inverno, né? Muita neve, e ele cai em cima de um monte de neve, com isso ainda acaba pior no hospício, onde nunca mais a família foi visitá-lo. Um capítulo tristíssimo da história dele, né? Tristíssimo, tristíssimo. Merya, eu vou interromper mais uma vez nossa conversa para ouvir outra canção de Lupicínio Rodrigues. Nesse clima de rivalidade entre o príncipe Pedro Augusto e a princesa Isabel, que a gente estava comentando agora há pouco, vamos ouvir Amigo Ciúme, na voz de Elza Soares. Quem nos ver brigar quase a nos matar há de pensar que este louco não gosta de mim. Sempre que passeamos nunca regressamos sempre se dá uma briga no início ou no fim É que o ciúme nosso grande amigo ou está com ele ou está comigo Ah, eu já disse a ele Só não vamos mais brigar Quando o amigo seu nos abandonar o que o amigo ou está com ele 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 É que o ciúme Nosso grande amigo Vou estar com ele Vou estar comigo A energia disse a ele Nós não vamos mais brigar Quando o amigo ciúme Nos abandonar Nós ouvimos Amigo Ciúme De Lupicínio Rodrigues Na interpretação de Elza Soares Para você que ligou o rádio agora E pegou o bonde andando Este é o Na Trilha da História E hoje nossa entrevistada É a historiadora Mery Delpriori E nosso tema É a vida do príncipe Pedro Augusto Neto do imperador Dom Pedro II Na Trilha da História No episódio de hoje O Príncipe Maldito Mery Quais foram os primeiros sinais Que o Pedro Augusto mostrou Que davam conta De um transtorno psiquiátrico Quando que esses sintomas Começaram a surgir Olha, muito interessante O isolamento A gente sabe disso Não por correspondência dele Ele não assume Mas a gente sabe disso Por conta de amigos dele Que se escrevem entre si Como eu disse É toda uma roda De monarquistas Que quer fazer dele O Pedro III E que percebe Que ao chegar à casa dele Ele está com as cortinas cerradas Ele não quer receber as pessoas Ele não quer ver as pessoas Mas isso ele estava no Brasil Ele era um jovem rapaz Estava no Brasil Os primeiros sinais são esses Não recebe Depois recebe Oscilações de humor Ora bem Ora mal Taciturno Isso tudo num jovem Realmente De 18, 19 anos Acostumado Inclusive a ser muito bem recebido Mas o que é dramático Isa São as últimas cartas dele Porque quando eles embarcam Forçados A caminho Num cruzador A caminho da Europa Na noite Também do dia 16 de novembro Um episódio horroroso Também Chuva fina Quem conhece o Rio de Janeiro Ali aquela praça Eles estavam cercados Ali No pequeno palácio Ali no Paço Imperial Eles tinham sido proibidos De receber visitas Da família imperial Completamente isolada Princesa Isabel Desesperada Porque os filhos Estavam em Petrópolis Isso na expulsão Na expulsão da família imperial Do Brasil Exatamente No dia seguinte Da proclamação da república Eles estão sendo exilados Porque os militares Resolveram Que se eles ficassem Era possível Que houvesse um movimento De restauração do poder Porque eles contavam Eles tinham amigos Menos do que eles imaginavam Ou então mais vira casacas Do que eles imaginavam Mas nesse momento Essa noite fria Horrível Que eles tem que atravessar A pele Até o cais Eles tem dificuldade De embarcar O mar estava bravo A coitada da Imperatriz Teresa Cristina Era pesada Teve que ser içada Pro barco Aos gritos Enfim Foi uma noite De terror Pavorosa Pavorosa Eles estavam completamente Sozinhos Quando eles embarcam Nesse cruzador A caminho da Europa O Pedro Augusto Tem realmente um surto Isso foi A bastante informação Ele se tranca Na cabine dele E ele acha Que eles vão ser mortos Que eles tinham sido E eu lembro Que esse fantasma dele Ele não era Absolutamente gratuito Foi a época Dos primeiros Grandes ataques Terroristas Que matavam Aristocratas A primeira guerra mundial Todo mundo lembra Como é que começou E a princesa Cice Tinha sido assassinada Tinha havido Uma tentativa Também de assassinato Do imperador Aqui no Rio de Janeiro Ele tinha certeza absoluta Que eles vão ser assassinados Que eles haviam sido Embarcados Para serem explodidos A um determinado momento E ele então Começa a lançar Ao mar Garrafas com mensagens Pedindo que alguém Viesse salvá-lo Se despedindo do Brasil É realmente um momento De pânico assustador Mas o mais incrível É em Paris Quando ele vai para Paris Com a família A Tereza Cristina Morre antes Em Lisboa E aí ele fica Entre Viena e Paris E são as cartas dele Isa Porque isso eu vi A letra Vai ficando um garrancho Sabe Tudo vai se distorcendo A realidade Vai ficando distorcida E a gente vê isso Na escritura dele Sabe Essas cartas Estão no Museu Imperial De Petrópolis Que aliás tem um arquivo Absolutamente maravilhoso E a gente vai vendo Que ao perder o juízo Como dizia-se na época Ele perdia também A condição de se comunicar E esses primeiros sintomas Também prejudicaram Essa meta de assumir o trono Mas não prejudicaram No sentido de As pessoas não acreditarem Que ele poderia ser capaz Exatamente De assumir o trono A doença era mal conhecida Eu até estou esquecendo De contar aqui Para os nossos ouvintes Que ele vai a Paris Ser examinado Por um dos maiores médicos Da época Que é um dos descobridores Da neurologia Um dos pais fundadores Da neurologia Que é o doutor Charcot No famoso hospital La Salpêtrière Onde a questão da histeria A questão da loucura Estava sendo tratada E quem que era Médico ali Iniciante Aprendiz Freud Freud O nosso príncipe Pedro Augusto Vai ser dos primeiros Pacientes de Freud Que depois de analisá-lo Diz para ele Você é apenas Um príncipe triste Quer dizer O Freud não consegue Identificar A psicose dele Agora enquanto isso Esse grupo De monarquistas Que quer uma transição Eles entendem Que o Brasil Tem que ter uma mudança Eles entendem Que o Brasil É o último império Das Américas E que está carregando Um fardo De atraso De atraso Na educação De atraso Na tecnologia De atraso Na economia Eles querem mudanças Mas eles são Contra rupturas Eles são contra golpes E eles E eles estão Embalados Por esse sonho Que era também O sonho De poder De cada um deles Se transformar Em ministro Seu braço direito Do jovem Imperador Pedro III Essa gente Vai tocando O bonde Até onde pode E a gente E a gente Vai vendo Depois Através Da correspondência Como eles Vão Ficando Desestimulados Mas não Dizem Tanto é Que tentam Trazer o irmão Do Pedro Augusto Depois que ele Vai ser internado No hospício Numa tentativa De restauração Também Que está toda Errada Mas você vê Na troca De correspondência Ainda Desses antigos Monarquistas Que há um desejo De manter o império Agora você conta Também no livro Que além dele Se mostrar taciturno Mais recolhido Ele também começou A contar muitas mentiras Muito Muito A mistificação Que faz parte Também do quadro Do psicótico Ele inventa Ele inventava Encontros Ele inventava Enfim Coisas Que iriam acontecer E que não aconteciam Então essa questão Também da mentira Está posta Mas é interessante Nosso ouvinte Ter em mente Isa A solidão Desse menino Ele vai ficando Completamente sozinho Quer dizer Do momento Que Dom Pedro Também adoece A diabetes dele Fica de mal a pior A avó Era a única Digamos O grande apoio dele A avó Imperatriz Teresa Cristina Que era uma pessoa Muito simplória E que vai De alguma maneira Tentar dar a ele O amor materno Que ele havia perdido Carinho Mas era uma mulher Que não tinha Digamos Nenhuma veleidade Intelectual A verdade é que A medida que ele Vai ficando homem Ele se afasta Também dessa velha senhora Enquanto ele é pequeno Esse colo Esse seio A briga Mas ele Maior Homem Ele quer ser dono Do próprio nariz E aí eu acho Que o isolamento dele A solidão dele A gente sabe Aliás a solidão Ela só faz aumentar Os problemas psíquicos Para quem os tem Não é mesmo? Perfeito É isso mesmo Nery Eu vou interromper Nossa conversa Mais um pouquinho Para a gente ouvir Outra canção De Lupicínio Rodrigues Agora é a vez De loucura Mais uma vez Na voz de Elza Soares E aí Eu comecei a cometer loucura O verdadeiro inferno Uma tortura O que eu sofria Por aquele amor Milhões De diabinhos Martelando O pobre coração Que agonizando Já não podia mais De tanta dor E aí Eu comecei a cantar Verso triste Os mesmos versos Que até hoje existe Na boca triste De algum sonhador Como é que existe Alguém Que ainda tem coragem De dizer Que os meus versos Não contem mensagem São palavras frias Sem nenhum valor Oh Deus Será que o Senhor Está ouviso isto? Então por que Que o Senhor Mandou Cristo? Aqui na terra Semelar amor Se quando Se tem alguém Que ama de verdade Serve de riso Para a humanidade É um covarde Um fraco Um sonhador Se é Que hoje Tudo está Tão diferente Porque não Deixa mostrar Essa gente Que ainda existe O verdadeiro amor Faça ele voltar De novo Para o meu lado Eu me sujeito A ter sacrificado Salve o seu mundo Com a minha dor E aí Eu comecei a cometer loucura Um verdadeiro inferno Uma tortura O que eu sofria Por aquele amor Milhões Milhões De diabinhos Martelando O pobre coração Que agonizando Já não podia mais De tanta dor E aí Eu comecei a cantar Versos tristes Os mesmos versos Que até hoje existem Na boca triste De algum sonhador Como é que existe Alguém Que ainda tem coragem De dizer Que os meus versos Não contem mensagem São palavras Briais Sem nenhum valor Obrigada Nós ouvimos Loucura De Lupicínio Rodrigues Interpretada por Elsa Soares Este é o Na Trilha da História E hoje a gente conversa Com a historiadora Mery Delpriori Sobre o príncipe Pedro Augusto Neto do imperador Dom Pedro II Na Trilha da História No episódio de hoje O príncipe maldito Mery A gente já falou sobre isso A família imperial É expulsa do Brasil Com a proclamação da república E Dom Pedro II Sofria de diabetes E morre Algum tempo depois Como é que essa morte Do imperador Dom Pedro II Que era muito ligado Ao neto O Pedro Augusto Influenciou Para que ele Piorasse Nos seus transtornos Psiquiátricos Enfim No seu isolamento Olha Isa Você sabe que Até rememorar Esse momento Eu acho importante Porque o Brasil Está vivendo um momento De corrupção De roubalheira De figuras públicas Que só fazem Meter a mão No dinheiro do povo E o Dom Pedro II Nesse aspecto Foi realmente exemplar Ele foi um homem Que sempre viveu Com muito pouco Para ele E quando ele vai Embora Exilado Ele insiste Em andar De carruagem No inverno Todo mundo sabe Que o inverno Na Europa Pode ser muito rigoroso Ele então Pega Uma pneumonia E morre Morre pobremente Num hotel Discretíssimo Num hotel Que nada tinha De luxuoso E as últimas Palavras dele São no sentido De pedir Que um saco De terra brasileira Que ele havia Levado consigo Fosse colocado Sob a sua cabeça E foi um momento Tristíssimo Nós temos Inclusive Enfim Eu recentemente Publiquei Um documento Que é de uma sobrinha Em segundo grau Do imperador Dom Pedro II Em que ela diz Que o semblante dele Estava tão pacífico Que realmente Ele parecia Estar dormindo Tamanha placidez A tranquilidade Do nosso Dom Pedro II Agora Já com Pedro Augusto A coisa não estava Bem assim Ele já estava Bastante doente E isso tudo Vai acelerar Essa tentativa De suicídio Que ele faz No Grande Palácio Em Viena Mas recapitulando Em que momento Que ele é internado Mary O Pedro Augusto Olha depois Dessa tentativa Eu inclusive Escrevi muito Para os arquivos Austríacos Na tentativa De achar Informações Sobre Esse hospital De internamento Do Pedro Augusto Sabe-se que Era muito comum Na época E houve muito Você sabe Que esse problema Da histeria Feminina Vai levar A construção De várias instituições Realmente De abrigo Para pessoas Que tivessem Problemas mentais Isso tudo faz parte Inclusive Do discurso Higienista Que é característica Do século XIX Afastar os doentes Criar hospitais O próprio hospício Dom Pedro II Quando é criado Aqui no Rio de Janeiro É para internar As pessoas E ele Depois dessa tentativa De suicídio Ele é internado Pelo seu próprio pai Pelos seus próprios parentes Saxe Coburgo Todo mundo entende Que ele não tem mais condições De viver Sozinho E uma coisa Muito triste Também Eles ficaram Muito sem dinheiro Eles ficaram Muito empobrecidos E ele então Fica também Sem recursos Para ter uma vida Por ele só E uma das coisas Que vai acelerar O total rompimento Dele com a realidade É que ele fica sabendo Que esses monarquistas Que eram a favor Da restauração Do império Convidam o irmão dele O Agostinho Para ir ao Brasil Eles entendem Que o Pedro Augusto Está muito doente E chamam então O segundo irmão dele Aquele que vinha logo A seguir O Agostinho Que era inclusive Da Marinha Brasileira Ele quando Da proclamação Da República Coitado Eles estavam na Ásia O navio No qual ele Estava servindo Bota ele para fora Ele tem que voltar Para a Europa Depois Num navio De civis E aí chamam O Agostinho Na esperança De que o Agostinho Pudesse mobilizar Ali Monarquistas A massa O povo Mas a ida Do Agostinho Para o Brasil É um desastre Ele chega em Salvador E a presença dele Passa em brancas nuvens E os pedristas Como eram chamados Então esses monarquistas Que apoiavam O Pedro Augusto Acabam Voltando atrás E nesse momento Quando ele sabe Disso que para ele Foi uma traição Uma traição Do irmão Também a situação dele Fica bastante precária Tá certo Mary Vamos a mais uma música Vamos lá Lembrando que Hoje estamos ouvindo Músicas de Lupicínio Rodrigues Interpretadas por Elza Soares Sobre loucura Inveja E traição E nesse clima de desilusão E decepção De Pedro Augusto Depois da expulsão Da família imperial Depois da morte do avô Depois do abandono Ele se sente muito solitário Por todas as forças Que eram aliadas a ele Vamos ouvir a canção Felicidade Parece um pouco contraditório Mas é uma canção Muito triste Vamos ouvir então Na voz de Elza Soares Agora Todo mundo casando comigo Tá bom Tchau 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 Felicidade Foi simbora E a saudade Do meu peito Ainda Amor E é por isso Que eu gosto Lá de cola Porque seca Palavra Não me importa Felicidade Foi simbora E a saudade Do meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque seca Palavra Não me importa A minha casa Fica por Tado mundo Onde chego No segundo Quando começo A cantar E o pensamento Parece uma coisa Toa Mas como é Que a gente voa Quando começa A pensar Felicidade Foi simbora E a saudade Do meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque seca Palavra Não me importa A minha casa Fica lá De perto Onde chego No segundo Quando começo A pensar E o pensamento Parece uma coisa Toa Mas como é Que a gente voa Quando começo A pensar Felicidade Foi simbora E a saudade Do meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque seca Palavra Não me importa Não me importa Agora Obrigada 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 Na trilha Na trilha da história No episódio De hoje O príncipe Maldito Mery A gente está chegando Ao final Do na trilha Da história E ao fim Da vida Do príncipe Pedro Augusto Que passou Longos anos Até o final Da vida Ele ficou internado Nessa instituição Na Europa O que essa história Nos ensina Em Mery Em relação A tratamento De doenças Psiquiátricas O que essa história Pode ensinar Para nós Nos dias de hoje Pois é Aquela época Querida Estava se realizando Isa O primeiro Congresso internacional Daquilo que foi chamado Psicologia Fisiológica 1889 Mas para você ter uma ideia A coisa ainda estava Tão nebulosa Que se misturava A hipnose Com psicologia Psicologia Com espiritismo Os experimentos Com eletricidade Inclusive Choques elétricos Eram muito comuns Imaginava-se Que esses choques elétricos Tanto poderiam Fazer com que as pessoas Tivessem os seus distúrbios Mentais e cerebrais Corrigidos Mas a eletricidade Também servia No entender De muitos médicos Para se comunicar Com o além Com o outro lado Então ainda A psicologia Está fazendo Os seus primeiros passos O que nós sabemos É que em 100 anos Tudo mudou A psicologia Obviamente Deu passos enormes A psiquiatria Deu passos enormes A neurologia E hoje nós sabemos Inclusive Graças a esses estudos Todos A conjunção De profissionais Competentes Que até os animais Pensam Que até os animais Têm sentimentos Quer dizer A neurobiologia Fez passos Tão grandes Que nós sabemos Que não só Somos nós Os seres humanos Que temos Entre aspas Problemas Mas também Os animais Isso tudo Ajuda muito As pessoas E é preciso Que se combate Eu acho Que hoje O problema Maior É combater Qualquer forma De preconceito A pessoas Que tenham Uma diferença De comportamento É preciso Que se as aceite A gente sabe Que a história Dos hospícios Psiquiátricos Aqui no Brasil É uma história De abandono É uma história De insensatez No sentido De que as pessoas Eram tratadas Como animais Nenhuma dignidade Foi preciso Se perceber Que por trás Do delírio Do psicótico De alguém Que tem um problema Psiquiátrico Existe um universo De criação Existe um universo De imaginação Então tudo isso Foram passos Que foram sendo dados E que hoje Nos permitem Olhar esse problema Com muita seriedade Com muito respeito Com muito amor Provavelmente Se o Pedro Augusto Nessa época Em vez de ter Solidão Tivesse um ombro amigo Tivesse Enfim Alguém Quem se apoiar A história dele Não teria acabado De maneira tão trágica E voltando Para o aspecto histórico Mary É uma história Que humaniza Também a família Imperial Eu sinto Olhando o seu livro E olha Foi meu livro Eu já lio vários Livros da Mary Mas esse foi Meu livro preferido Parece que assim É gente como a gente Né? Assim claro Exatamente Todo mundo tem Problemas na família Enfim Era uma pessoa Muito solitária Eu consegui Me reconhecer Reconhecer A história De vários amigos Inclusive Na história Da família imperial Pela perspectiva Do Pedro Augusto Exato E conflitos familiares Né Isa? Isso que é importante Que é de a gente Perceber que o conflito Ele é inerente Aos grupos familiares E justamente Essa família Que muitas vezes A gente vê na fotografia Ali todo mundo De pé Bonitinho Arrumadinho Por trás Dessas fisionomias Sorridentes Quantos dramas Quanta solidão Quanto desamor Ou quanto excesso De amor Porque a princesa Isabel Foi uma mãe Dedicadíssima Mas nunca sobrou Nem um cantinho Do carinho dela Para abraçar Esses sobrinhos Que finalmente Eram filhos Da única irmã Dela Mas meninos A quem ela Nunca conseguiu Transmitir nada Então esses conflitos Familiares Realmente aproximam A família imperial Da gente Eu acho que longe De ser uma crítica Né? Quando eu lancei O livro Título Príncipe Maldito Alguns membros Da família Vieram falar comigo Ah, mas por que maldito? Porque realmente Ele foi traído Ele se sentia assim A gente percebe, né? Que ele se sentia Amaldiçoado Perdeu a mãe Perdeu o reino Perdeu amizades Mas são Gente como a gente Eu diria Exato E o Na Trilha da História Sobre o Príncipe Pedro Augusto Neto do Imperador Dom Pedro II Chegou ao fim Hoje eu tive o super prazer De conversar com a historiadora Mery Delpriori Autora do livro O Príncipe Maldito Traição e Loucura Na Família Imperial Mery, muito obrigada Por esse papo maravilhoso Por essa aula Por essa conversa Que é sempre muito agradável Imagina Isa A você e a todos Seus ouvintes Eu desejo um ano maravilhoso E que a gente Tenha serenidade E alegria Para enfrentar Os desafios Que vêm pela frente Obrigada E no episódio de hoje Nós ouvimos Músicas do álbum Elza Canta e Chora Lupe Em que Elza Soares Interpreta canções Angelo Piscínio Rodrigues E foram letras Que tiveram tudo a ver Com a nossa história de hoje Falaram por exemplo Sobre loucura Vingança Traição E ciúmes Para fechar o programa Vamos ouvir Eu não sou louco A você ouvinte Muito obrigada Pela companhia Para ouvir este episódio De novo E os programas Mais antigos Acesse radios.ebc.com.br Barra na trilha da história Também dá para ouvir O programa No aplicativo Rádios EBC Disponível para IOS e Android E se você quiser Enviar uma mensagem Para a gente Nosso e-mail é culturearte Arroba EBC .com.br Ficamos então Com a música Eu não sou louco De Lupicínio Rodrigues Na voz de Elza Soares Até semana que vem Pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Eles me chamam de louca Porque bebo, senhor Depois que eu bebo Saio pra rua Gritando Por meu amor Louca Meu senhor Eu não sou louca É que um coração Maguado Não fala baixo Nem bebe pouco Louca, meu senhor Eu não sou louca É que um coração Maguado Não fala baixo Nem bebe pouco Se eles soubessem Se eles soubessem A minha Situação O quanto me custa Atuaram O meu coração Iriam compreender Que eu não sou louca Coração Coração aguardo Não fala baixo Nem bebe pouco Louca, meu senhor Eu não sou louca Eu não sou louca É que um coração aguardo Não fala baixo Nem bebe pouco Nem bebo Legenda Adriana Zanotto 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 Na trilha da história Uma biografia musical do Brasil e do mundo Legenda Adriana Zanotto